Olá, eu sou a professora Maria Cristina Barreiros e este ano de 2019 a Faculdade de Processos vem com uma novidade, pós-graduação Lato Censo em Direito Tributário. Início dia 15 de março, estudaremos Direito Material, Processual Tributário, Processo Administrativo Fiscal, Planejamento Tributário e Crimes contra a Ordem Tributária. E até o dia 16 de fevereiro, vocês contarão com desconto de 20%. Processos de fato a melhor de direito.